Foi trava, foi trava, foi trava, trava vai, trava Se o meu bonde tá no fluxo, os novos se interessam Esfrega, 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 vai passando em minha peça Esfrega, 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 vai passando em minha peça Puxa lá nas cartas, radinho na cintura, bolese pra trás, só caçando puta Puxa lá nas cartas, radinho na cintura, bolese pra trás, só caçando puta Trava a bolseta na pica, mulher, ó, foi trava, foi trava Dizé dã, alegado Só de piger a cabeça nega dela, loupa e pica Só de piger a cabeça nega dela, loupa e pica Então seta, seta, quica, quica vai Trava a bolseta na pica Se o meu bonde tá no fluxo, os novos se interessam Esfrega, 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 vai passando em minha peça 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 Puxa lá nas cartas, radinho na cintura, bolese pra trás, só caçando puta Dizé dã, alegado Vinte e quatro por quarenta e oito, mas a vela vai tocar